De longe facilmente achamos que as peças são de madeira, mas basta olhar mais de perto para perceber que são de jornal. São mandalas, cestas, flores, tudo trabalho de mãos habilidosas. A confecção destes utensílios é realizada por sete mulheres moradoras de comunidades carentes em Fortaleza. Mulheres que dividem o tempo que possuem para transformar o lixo em arte. Antes a gente jogava o papel fora, o papelão, e hoje a gente pode reciclar, hoje você tem uma venda através da reciclagem. A gente mora em uma área de risco, é uma área carente, e o que as mães fazem? Nada, a não ser cuidar da casa. Desde que o curso chegou lá na comunidade, a gente está fazendo trabalhos, novas coisas. A exposição do trabalho destas mulheres faz parte do projeto Reciclocidades, que surgiu em 2009. Hoje o projeto já atua em três municípios cearenses, atendendo a cerca de 50 alunos. A gente vai trabalhar com como você vai usar melhor a sua água tratada, para que a água tratada serve, como você vai usar melhor o esgoto, não jogar lixo no esgoto, e nada melhor do que uma ação, que a gente usa o lixo para transformar em renda. Então, se você não vai jogar no esgoto, você vai usá-lo para gerar renda para as famílias. Um pouco do resultado do projeto Reciclocidades pode ser visto dentro do primeiro Festival do Nordeste de Arte e Cultura, que reuniu também a exposição de diversos produtos artesanais. O festival, o objetivo dele é social, é cultural, é artístico e também econômico. É um desenvolvimento local daquele bairro, daquela comunidade.